Júlio, de que maneira a inteligência artificial, de que maneira a Serasa está usando a inteligência artificial para transformar o universo do crédito? Bom, a inteligência artificial ela veio para ficar. Nessa avalanche de dados que nós temos hoje em dia, cada vez mais a gente precisa de novas ferramentas, a gente precisa inovar, por quê? Porque a gente precisa entregar um produto com melhor assertividade. Isso tanto para o consumidor quanto para a empresa. Então você imagina o seguinte, se a gente reduzir o número de fraudes, eventualmente o consumidor vai pagar menos. Se a gente reduzir a inadimplência, a taxa de juros cai, o desemprego pode cair. Então o que a gente está buscando aqui? Ferramentas que passem a automatizar todo esse processo e que melhorem o processo atual. Então no crédito a gente está trabalhando cada vez mais com modelos que vão reaprendendo, assim como o carro está aprendendo a dirigir sozinho, os modelos de crédito, os modelos de fraude também estão começando a se autodesenvolver e criando todo um processo novo na indústria. Então a gente vem provocando aí nossos clientes para entrar nessa jornada. Então ainda é algo pouco praticado no mercado brasileiro, principalmente, e até fora do Brasil, mas a gente já está com clientes, a gente já está focando essa parte. Então é o que a gente está chamando de online learning para crédito, que são os modelos adaptativos. Então acho que é uma tendência que veio para ficar e a Serasa Experian inovando sempre. E pelo que você está falando, é alguma coisa que vai transformar todo o ecossistema e interferir positivamente na economia como um todo. De que maneira isso vai mudar a relação do consumidor com o crédito e depois das empresas com o crédito também? Nós estamos num momento de novas regulações, novas leis, temos o cadastro positivo, novos dados surgindo e o consumidor precisa se empoderar desses seus dados. Então tem toda uma parte de educação financeira que a gente está trabalhando muito fortemente. Então nós temos o Serasa Score, estamos lançando um novo Serasa Score. Então essa é uma novidade aí que vai propiciar para o consumidor saber por que o meu score está em 632 pontos. Como eu posso melhorar esse meu score? Então cada vez mais o consumidor vai ter que conhecer seu score para um dia chegarmos no nível da economia americana de cada um saber o porquê seu score está assim e como melhorar. Isso vai ajudar ele a comprar uma casa num preço mais baixo, a comprar uma geladeira, abrir uma conta num banco, a mesmo comprar uma linha pós-paga. Então vários produtos hoje dependem do seu score. E com isso as empresas também acabam tendo uma melhoria no processo como um todo porque tendo melhores ferramentas, mais dados, novidades, a gente consegue reduzir inadimplência. Reduzindo inadimplência a gente tem menos desemprego. Tendo menos desemprego a economia como um todo melhora, o PIB brasileiro melhora e nós estamos precisando disso. E nessa tocada a gente está lançando, por exemplo, o Ascend, que é uma nova plataforma da Serasa Experience que justamente junta tudo que a gente tem de dados com o que o cliente tem de dados num ambiente super parrudo que pode trabalhar com machine learning, toda a parte de inteligência artificial para propiciar novos modelos, ou seja, desenvolver novos produtos, criar coisas novas. Essa é a inovação, essa é a provocação que a gente tem feito.